Imbu, 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 Imbu Chico Roco, Chico Roco Chico Roco, Chico Roco Chico Roco, Chico Roco Chico Roco, Chico Roco Chico Roco, Chico Roco, cadê? Maria Tereza saiu com Zé Belinha pra encontrar Com Dona Xepa pra comprar o meu feijão Rapadura e requeijo, uma guita, folha, disqueiro Um tempero pra lalá, um bigodinho pra paparrinho Um chapéu pra Zé Teixeira Chico Roco, Chico Roco Mas Chico Roco, Chico Roco Chico Roco, Chico Roco Mas Chico Roco, Chico Roco Bandereiro, pandeco, pandeiro Bandereiro, pandeco, pandeiro Bandereiro, pandeco, pandeiro Chico Roco, Chico Roco Cadê? Maria Tereza saiu com Zé Belinha Vai contra a condom na Xepa pra comprar o meu feijão Rapadura e requeijão, uma guita, folha, disqueiro Um tempero pra lalá, um bigodinho pra paparrinho Um chapéu pra Zé Teixeira Chico Roco, Chico Roco Mas Chico Roco, Chico Roco Chico Roco, Chico Roco Mas Chico Roco, Chico Roco Eu vou comprar um pente frio pra tomar um bom café Esse café é cinco estrelas, não é brincadeira Não basta tomar um gole dele pra você se apaixonar Chico Roco, Chico Roco Mas Chico Roco, Chico Roco Chico Roco, Chico Roco Mas Chico Roco, Chico Roco Bandereiro, pandeco, pandeiro E desembola na embolada De pato que a batucada Olha o corpo na levada Chico Roco Roco, Chico Roco Maria Tereza Pandeiro, pandeiro Pandeiro, pandeiro Obrigado.